Bora cozinhar feijão em 12 minutos para comer a semana inteira? Eu já pus óleo nas duas panelas. O tempero você coloca a seu gosto. O feijão tem que ficar de molho pelo menos 8 horas. Eu sempre cozinho 1 kg de feijão e aqui eu tenho duas beterrabas picadas miudinho. Vou distribuir as beterrabas nas duas panelas. Três tomates. Como é muito feijão, eu amassei uma cabeça de dente alho. Aqui eu piquei três cebolas bem grandes. Vou distribuir também nas duas panelas. Bacon e linguiça calabresa a seu gosto. Aqui eu coloquei três linguiça calabresa daquelas grandes. Aqui eu tenho meia abóbora cabutiá daquelas grandes. A abóbora cabutiá deixa um gosto maravilhoso nesse feijão. Acrescente sal a seu gosto. Eu coloco pouco e depois se for necessário eu acrescento mais. Pimenta ardida a seu gosto. É opcional a pimenta. Açafrão a gosto. Eu gosto muito, então eu coloco bastante. Água à temperatura ambiente. Até começar a tampar os legumes. Não precisa colocar muita água porque vai cozinhar bem rápido. Eu dou uma mexida aqui para misturar bem todos os ingredientes. Vou tampar. E se você tiver observado, eu ainda não liguei o fogo. Eu vou ligar agora. Aqui eu ligo o fogo no máximo. A hora que ele pegar a pressão, eu abaixo o fogo para o mínimo. E conto 12 minutos e posso desligar o fogo. E aí eu volto com vocês. Voltei com vocês. Aqui já tem 12 minutos que ele está fervendo com o fogo no mínimo. Eu vou desligar o fogo. E aguardar a pressão acabar para eu abrir a panela. E eu vou fazer meu arroz também aqui na panela de pressão. Aqui nessa panelinha já tem sal, óleo e alho. E aqui eu tenho 4 copinhos desses de arroz. Está sem lavar. Se você quiser lavar, você pode lavar. E aqui nessa vasilha eu tenho 5 copinhos usando o mesmo copo de água a temperatura ambiente. Eu vou mexer bem. E agora eu vou experimentar para ver se o sal está bom ou não. Está meio sem sal. Eu vou acrescentar um pouquinho a mais. Mas você coloca a seu gosto. Eu vou mexer bem. E vou colocar a pressão. Você viu que eu coloquei tudo primeiro. Depois que eu vou ligar o fogo, né? Eu vou ligar o fogo a princípio no máximo. A hora que pega a pressão, eu coloco o fogo no mínimo e conto 1 minuto. Tem que ser 1 minuto. Não pode ser 1 minuto e meio. Senão ele cozinha demais. Eu já vou desligar o fogo. Ele já cozinhou 1 minuto com o fogo no mínimo. Ó, eu contei 1 minuto no cronômetro. Está vendo? E eu não vou abrir ela agora. Só vou abrir a hora que a pressão acabar. Para o arroz terminar de cozinhar. A pressão já acabou. E eu vou abrir essa panela aqui junto com vocês. E olha que coisa mais linda. Ele fica soltinho, gente. Olha isso. E olha que economia de gás. E o feijão está simplesmente desmanchando. Olha isso. Cozido em 12 minutos. Hum, que delícia. E eu guardo em vasilha pequena desse jeito aqui, ó. E vou tirando 1 a 1 do congelador. Gente, que delícia. Que prático. E que economia, né, gente? O meu punho não está conseguindo segurar o prato. Eu tive que largar o prato embaixo. Estou com muita dor aqui, ó. Está vendo como é que está inchado? Olha que delícia de arroz com feijão e linguiça. Feijão pronto, cozido para a semana inteira. Em 12 minutos. E muito obrigada pela sua companhia. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso me ajuda do tamanho do céu. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Não estou conseguindo segurar com essa mão. Você acredita? Hum, que delícia. Beijo.